Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na última aula a gente parou no condições, né? Ok, nessa aula a gente vai aprender dicionários, tá bom? Bom, com o projeto aberto, tá? Vem aqui no seu projeto, cria um novo diretório. Vamos definir esse diretório como Dictionary. Um dicionário, a gente vai falar sobre dicionário, certo? Dict. Vamos criar aqui um novo arquivo Python, certo? 01, underline, dict. Dict de dicionário. Ok, vamos para uma fundamentação, certo? E nós temos aqui, dicionários. O que são dicionários? Um dicionário é formado por um par, chave e valor. Ou seja, você tem duas coisas, que é um par, uma chave e um valor, certo? Cada item possui informações relacionadas, onde a chave deve ser única. Ou seja, imagine que a chave seja o CPF e o valor seja o nome dessa pessoa, certo? O CPF não pode repetir, certo? Já o nome da pessoa pode, tá bom? Ou seja, a chave sempre tem que ser diferente dos demais, né? Aqui, a semelhante é uma lista, porém, sua chave serve como indexador para acessar os seus valores. Por exemplo, podemos criar um dicionário com os nomes dos heróis como chave e uma característica como valor, certo? Para acessar o valor de uma chave e um dicionário, devemos utilizar o nome do dicionário e seu campo chave. Já para percorrer, utilizamos o par, chave e valor. A gente vai ver isso aqui já já como que vai ficar, tá? Primeiro exemplo aqui. Um exemplo de dicionário com os nomes dos heróis. Uma lista semelhante ao que a gente utilizou, tá? Vou soltar um pouquinho diferente. Tá, o que que eu tenho aqui? Em roxo, aqui de fora, eu tenho o meu dicionário, certo? Aqui o nome desse dicionário é heróis, hero, certo? Dentro desse dicionário, eu tenho os meus itens, que seria um par de chave e valor. Por exemplo, esse primeiro aqui, posição zero, eu até coloquei aqui. O Homem-Aranha, que seria a chave, ele sabe programar em C Sharp. A Mulher-Maravilha, que está aqui na segunda posição, número um. A Mulher-Maravilha, que seria a nossa chave, que está em laranjado, sabe desenvolver em TypeScript. O Batman, nossa chave Batman, com o valor da sua linguagem específica, seria o Python. E o último ali, o Superman, seu valor Java, ou seja, uma característica, né? Estou supondo que esses personagens sabem desenvolver em determinada linguagem. O que nós temos aqui? Nós temos um valor, nós temos a chave, que está aqui em laranjado, tá? O valor está em branco. E a posição deste item, ou seja, deste par chave-valor. Ok, eu tenho um outro exemplo aqui, agora mais visual. Um exemplo, né? A gente tem o sistema solar, que é representado por um dicionário. Nesse caso, a gente tem os planetas, seus nomes, eles são a chave. E a temperatura média de cada planeta é um valor. Por exemplo, aqui a gente tem o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, certo? Cada um desses planetas tem uma temperatura média. Aqui eu coloquei que varia, né? De menos 170 a 430, nesse caso, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um dicionário, onde cada planeta, o nome de cada planeta, seria a chave. E o valor da temperatura seria, nesse caso, o valor, né? Olha a Terra. A Terra está com a temperatura média de 15 graus. Um exemplo, tá? Aqui nós temos a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, visualmente a gente compreendeu de certo modo, tá? Mas a gente tem que ver isso em código. Tá, a gente criou aqui o nosso primeiro arquivo. Ok, aqui eu vou colocar uma descrição. Dicionário. É uma coleção de par-chave-valor. Ok, eu vou criar uma variável chamada dict. Vou fazer uma atribuição a ela. Como que a gente declara um dicionário? Com chaves. Dessa forma aqui. Ou seja, tu abre chaves e fecha chaves, tá? Eu vou colocar aqui um valor. Qual que é a minha chave, nesse caso, na verdade? A minha chave aqui, eu vou colocar color, de cor. E essa cor, o valor dessa cor é blue. Ou seja, azul. Embaixo, eu vou colocar mais um. Points. Ou seja, pontos. Vou colocar o valor 10. Eu vou printar ele, né? Exibir na tela. Print dict. Vamos executar aqui. Ok, tá aqui. O dicionário, certo? Aqui embaixo, como que eu acesso um determinado valor de uma chave? É semelhante ao que a gente fez com a lista, tá? Então, eu faço assim. Pego dict e a sua chave. Qual que é a chave? Nesse caso, eu quero a cor. Eu quero visualizar a cor azul. Que está representada pela chave color. Uma característica da cor, né? Que eu tenho ali nessa... Nesse par chave valor. Vou executar. Ok, primeiro a gente exibiu o dicionário. E depois a gente quis exibir o valor que consta nessa chave color. Que seria blue. Certo? Está aqui. Ok, eu vou... Como que eu insiro novos valores nesse mesmo dicionário? Da seguinte forma. Dict. Bem manualmente, tá? Vou colocar um x. E nesse x eu vou atribuir o valor zero. Dict. Vou colocar aqui y. E o valor 1. E agora, eu vou exibir o dicionário. Executa. Aqui. Eu tenho color com seu valor blue. Eu tenho points com seu valor 10. Tenho x, que é zero. E y, que é um. Ou seja, nessas duas declarações, eu já inseri os valores no nosso dicionário. Ou seja, eu criei aqui o par chave valor. Diretamente, tá? Como que eu removo um par chave valor? Eu estou falando chave valor, mas geralmente você pode falar um key value. Ou seja, chave valor. Del de delete, eu quero deletar o y, tá? E vamos exibir o dict de novo. Eu deletei o y, né? Antes a gente tinha ele e aqui eu já não tenho mais, ó. Tá deletado. Eu nem salvei, né? Mas nesse caso, pra me reutilizar que nem a gente fez com as listas. Como que eu crio? É possível, né? Nesse caso, criar um dicionário vazio. Eu vou sobrescrever o que eu tenho. Fica dessa forma. Tá vazio. Eu vou exibir, pra gente enxergar, aqui ele. Agora tem esse valor, ou seja, não tem nada dentro, tá? Agora eu vou fazer uma estrutura de seleção. Se dict, French, dicionário com conteúdo. Else, print, esse dicionário está vazio. Vamos executar só pra ver. A gente tinha parado aqui, né? Agora ele printou essa mensagem, ó. Este dicionário está vazio. Por que está vazio? Porque eu sobrescrevi esse conteúdo que estava aqui, tá? Eu fiz uma nova atribuição nessa variável dict, certo? Então, ele sobrescreveu. Nesse caso, é um dicionário vazio. Por que é um dicionário vazio? Porque foi isso que eu declarei aqui. E aqui no caso do if, o que ele faz? Se eu tivesse alguma coisa nesse dicionário, algum valor, algum par-chave-valor, isso aqui seria verdade. E ele passaria pra cá. Porém, eu não tenho nada no dicionário vazio. Então, ele considera como falso e vem pra cá. E executa o meu else. Certo? Tá. Vamos fazer um outro arquivo. Vai aqui na nossa pasta. No nosso diretório, né? Cria um novo arquivo Python. Define ele como 02 dict example. Exemplo. Enter. Aqui, eu vou fazer um dicionário com diversos valores, tá bom? Dicionário. Diversos valores. Languages. Vou declarar uma variável, ou seja, um dicionário. Nesse caso, eu vou colocar como chave os nomes dos personagens e como os valores, as linguagens que esses personagens utilizam, né? Aqui eu vou colocar o Batman. Python. Ele é bem esperto, né? Aqui, o Superman. Com Java. Por quê? Porque o cara é temático, né? Aqui, o Horscheck. Quem que seria o Horscheck? O Horscheck, ou melhor, qual linguagem que ele atuaria? Javascript. Por que Javascript? Porque ele é bem louco, né? Dá pra fazer bastante coisa. Escanor. Eu vou colocar... O escanor é do Seven Deadly Sins. Vou colocar... Python também. Só pra gente brincar. Lembrando, né? A chave eu não posso repetir, mas o valor eu posso, certo? Por quê? Porque essa chave aqui, ela tem que ser única como um identificador. Bom? Tá. Vamos exibir isso aqui. Na verdade, eu vou exibir só um valor, tá? Batman's Favorite Language. A linguagem favorita do Batman, eu vou já carregar aqui. Languages. Batman.title. Eu vou fazer uma concatenação aqui, tá? Padrão. Deixa eu executar isso aqui. Qual que é a linguagem favorita do Batman? É o Python. Aqui eu tenho o Batman. O Python, ele converte, né? Com o .title pra exibir em letras maiúsculas. Até aqui de boa, né? Agora, como que eu faço um loop em um dicionário? Tá. Eu vou escrever... Só pra gente visualizar. Loop. Dicionário. Pulei uma linha ali de início, tá? Como que o loop é feito? Ali ele já apareceu pra mim. Mas pra você percorrer o par de chave e valor, eu faço assim. For key, vírgula, value, que é o valor, in languages, que nesse caso é o meu dicionário, ponto itens, itens. Esse itens aqui, ele tem que estar com... Ele tem que estar com... Abre e fecha parênteses, tá? Por quê? Porque é uma função. Ok. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou exibir... Vou pular uma linha de novo. Barra n. Eu vou exibir a chave. Mais key. E embaixo, eu vou exibir o valor. Value. Eloy. Ok. Eu vou executar isso aqui só pra gente ver, tá? Anteriormente a gente fez isso aqui, tá? Agora nós estamos bem aqui, ó. Loop in dicionário. Pulei uma linha. Por quê? Nesse barra n aqui. Agora eu tenho a primeira ali, o primeiro... Primeira posição é o Batman. O valor dele é Python. Depois eu tenho o Superman com Java. For check, JavaScript. E o scanor com Python. Veja que repetiu, né? O valor do Python e não deu problema, tá? Só pra mostrar. E se eu colocasse Batman aqui, ó. No final. O que vai acontecer? Loop no dicionário. Batman. Superman. E o Rorschach. Ele não exibiu o último. Por quê? Porque a chave tá igual... Ao que eu tenho lá em cima. Ele não me gerou um erro, mas não exibiu, tá? Isso aqui é errado, tá bom? Vou colocar um CTRL Z. Ok. E pra mim fazer um loop somente nas chaves? Faço da seguinte forma. Print. Barra n. Loop. Eu até apertei um tab aqui. Loop nas chaves. Ok. Eu faço só isso, ó. For Key in Languages Keys. Ou seja, ele vai percorrer somente as chaves do nosso... Da nossa... Do nosso dicionário. E aqui eu faço assim. Eu coloco... Eu só vou colocar Key.Title. Ou seja, chave com título. Ah, pra ficar bonitinho. Nós estamos bem aqui, ó. Loop nas chaves, tá? Meu mouse tá clicando duas vezes. Enfim. Beleza. Primeira Batman. Segunda Superman. Rorschach. E escanor. Certinho, né? E pra mim percorrer... Os... Valores. Valores. Tem um outro print aqui. Loop dos valores. For... Nesse caso, eu vou colocar da seguinte forma. Como eu sei que os meus valores são... Linguagens de programação. Eu posso ou colocar como Value, padrãozinho, tá? Ou eu posso colocar como Language. É linguagem, né? In... Aqui eu vou fazer uma coisa bem interessante. Como que... Eu ordeno isso. Como que eu ordeno esses valores. Ou seja, por ordem alfabética. Vou colocar um... Sorted... Languages.keys. Ou melhor, nesse caso não, né? Eu apertei o tab... Languages.values. Ok, agora eu faço o print. Eu coloco Language.title e executo. Lembrando, a gente tá aqui, tá? Loop dos valores. Loop dos valores. Java, JavaScript, Python e Python. Antes tava assim, ó. Tava Python, Java, JavaScript e Python. Ele organizou isso pra mim. A partir dessa função aqui, ó. Sorted. Tá? Como que eu defino... Um conjunto... A partir de uma lista com... Com os valores únicos. Por exemplo... E se eu quisesse pegar... Essas linguagens. E exibir apenas os valores únicos. Ou seja, eu tenho dois... Duas vezes aparece em Python ali, certo? Mas eu só quero exibir a primeira ocorrência. Ou seja... Eu não quero exibir quando tem mais de... Mais de um item semelhante. Eu quero exibir uma única vez. O que que eu faço? Eu vou escrever aqui um... Um comentário. Conjunto. Sete. Define um conjunto... A partir... De uma lista. Com valores... Únicos. Eu vou colocar um print. Só pra gente exibir... O conjunto que a gente quer. Conjunto. E aqui eu faço um for. For... Language. In set. Que é a função que eu quero... Pra ele me trazer os valores únicos. Da onde? De languages. Ponto values. Ou seja, dos valores. Eu quero dois valores. Print. Language. Vamos executar. Lembrando, a gente está aqui. Conjunto, né? Conjunto aqui embaixo. JavaScript. Java e Python. Ou seja, ele não repetiu... O outro Python que eu tenho. No caso do Python... Ele pega a minha primeira ocorrência. Tá bom? Como que eu trabalho... Como que eu defino... Um dicionário... Ou melhor... Uma lista... De dicionário. Certo? Vamos criar aqui... Um novo arquivo. É 03... Underline... Dict... List. Ou melhor... ListDict. Enfim... Vai assim. Vai assim. Definindo... Uma lista... De dicionário. Ok. Eu vou definir... Uma variável chamada... Batman. Ou melhor... Um dicionário, né? Aqui dentro... Eu vou colocar... Uma cor... Black... Social... Not... E é isso. Aqui embaixo... Eu vou definir... Um outro... Dicionário. Color... Blue... Estou separando assim... Só para a gente... Brincar um pouquinho... Com... Com os dicionários. Bom? Ok. Aqui... Tenho dois dicionários... Eu vou... Exibir esses dicionários... Batman... E o Superman... Executar... Eu exibi eles... Um do lado do outro... Tá? Por isso... Está aparecendo assim... Aqui os dois... Ó... A cor do Batman... É preto... Se ele é... Sociável... Né? Se ele... Tem alguma característica social... Nenhuma... Né? Normal. No caso do Superman... É o azul... Né? Padrãozinho... E se ele é social... Sim... Yes. Ok. Certo. Agora... O que que eu vou fazer? Eu quero colocar esses dois dicionários... Numa lista... Como que eu faço? Vou criar uma variável chamada Heroes... Uma lista, na verdade... Vai criar uma lista normal, tá? E aqui dentro... Coloca... Os dicionários... Batman, Superman... Certo? Agora... Eu vou exibir eles... Tá? Bruto mesmo... Aqui, ó... Tá dentro do dicionário... Tenho dois dicionários... Quer dizer... Ou melhor... Tá dentro da lista... Nós temos... Dois dicionários... Eu quero percorrer... Esse dicionário... Como que eu faço isso? Pela minha lista... Ou melhor... Eu quero percorrer... Essa lista de dicionários... Como que eu faço? Um jeitinho bem simples... For... Hero... In Heroes... Sem erro, tá? Exibir o herói aqui no print... Vamos executar... Deixa eu só pular uma linha aqui... Ou melhor... Escrever alguma coisa aqui... Parar, tá? Ops... Pra gente saber... Onde que a gente tá? Ok... Estamos aqui no for, né? Ele vai pegar o primeiro dicionário... E depois o segundo dicionário... Veja que... Eu tô percorrendo só a lista... Não tô manipulando... Não tô manipulando... Os itens do dicionário, tá? Por isso que ele aparece... O dicionário completo em cada um, tá? Ok... Vamos... Vamos definir... Uma outra lista de dicionário... Ou melhor... Vamos definir um novo dicionário... Utilizando... Uma lista... Essa parte aqui é... É bem divertida... Tá... Quero definir... Uma lista de soldados... Com... Um determinado dicionário... Com seus respectivos valores, tá? Eu faço isso... Ok... Definindo... Define... Soldados... Beleza... Soldiers... Uma lista vazia... Por quê? Porque eu não tenho... Nenhum soldado ainda, certo? Como que eu faço? Imagina que nós temos um jogo, né? E eu quero trazer pra esse jogo... Dependendo do nível... Colocar mais soldados ali... Numa guerra, né? Ficar mais gente em campo... Então nesse caso... Eu vou fazer um for... Soldier... In... Range... Lembra que a gente usou range bem antes? Range 10... Dois pontos... New... O que que eu faço? Eu crio uma variável local aqui, tá? Para o novo soldado que eu tô... Que eu vou criar... New soldier... Fazer uma atribuição pra esse... Soldado... Que vai ser uma atribuição padrão de um dicionário... Ou melhor... New soldier... É um dicionário, tá? Eu vou definir alguns valores padrões... Por exemplo... Velocidade... Recebe 10... E... Força... Vou colocar com... Com valor 6... Inteligência... Eu vou colocar 5... Nossa, né? Eu tô sendo... Chato, né? Vamos colocar um 7 aqui pros caras, pô... Que isso, né? Nota vermelha, como assim? Beleza... Aqui embaixo... O que que eu faço agora? Eu vou fazer... Vou pegar a minha... Lista vazia que eu tenho lá... Soldiers... Ponto... Append... New soldier... Ou seja... Tô colocando... Um novo soldado agora... Na minha lista... Criei o dicionário... Ou seja... Criei o soldado... E agora eu tô colocando ele dentro da... Da lista, tá? Ok... Vamos executar isso aqui... Ele não vai exibir nada, tá? Mas só vou executar... Não exibiu nada... Por quê? Porque eu não coloquei pra exibir... Como que eu faço pra exibir isso? Vamos colocar assim... Exibindo... Os soldados... Antes disso... Eu vou printar ele... Soldiers... Soldados que eu tenho... Vou executar... Tá aqui, ó... Todos eles dentro de uma lista... Ó... Posição 0... Posição 1... Posição 2... E assim por diante, tá? Ele fica gigante aqui... Por quê? Porque eu coloquei 10 itens ali, né? Ok... Como que eu exibo... Eles agora? A gente tem que fazer um loop, né? Por quê? Porque é uma lista... Soldier... In... Soldiers... Print... Soldiers... Ou seja... Soldado... Executa... Aqueles... Primeiro eu fiz aquela exibição geral... E agora a gente tá aqui, ó... Nesse último loop for... Tínhamos vários soldados... Todos eles aqui... São semelhantes, certo? Coloquei como padrão... Agora... Como que eu tenho 10, né? Como que eu posso exibir apenas os 5... 5 primeiros? Eu faço assim, ó... Lembra do fatiamento? Aqui na nossa lista, ó... 2 pontinhos... 5... E executa... Pra não ficar muito grande aqui, tá? Aqui, ó... 2... 4... 5... Tá exibindo... Ok... E como que eu sei a quantidade... De soldados... Que eu tenho nessa lista? Bem simples... Criar um print aqui... Quantidade de soldados... Eu vou... Vou fazer uma concatenação... Lembrando... A gente usa a função str... Porque a gente tá exibindo... A gente tá trabalhando ali... Com o valor... Inteiro... Mas a gente quer exibir ele... Como uma string, né? Nesse caso... Lane... O que significa lane? Lane é de language... De tamanho... Tamanho de alguma coisa... Nesse caso... Tamanho da nossa lista... E eu coloco... Soldiers... Certo? Aqui... Vamos executar... Aqui, ó... Quantidade de soldados... 10... Certinho... Tá... Deixa eu ver... Vamos criar um novo arquivo aqui... Novo arquivo Python... Vamos colocar... 04... Underline... List... Vamos fazer uma... Outra lista... Tá? Eu só inverti ali... O nomezinho... Tá semelhante ao anterior... Inverti as palavras... Mas... Sem problema... Vai assim... É... Lista dentro... De um dicionário... A gente já fez isso... Certo? Quer dizer... Anteriormente... A gente fez... Um dicionário... Dentro de uma lista... E agora... A gente vai fazer... Uma lista dentro de um dicionário... Tá... Eu tenho... Soldiers... Um soldado... Tá? Esse soldado... Ele é de um país... Country... Qual país? Brasil... Vírgula... Lembrando, né? Par, chave, valor... Vou colocar mais um par, chave, valor... Nesse caso... Vacation... Onde que esse... Esse soldado já passou férias? E aqui que eu coloco a lista, ó... Vou colocar... Argentina... Chile... E Canadá... Ok... Agora a gente tem uma lista dentro de um... Dicionário... Agora é bom... Tá... Vamos printar isso... Eu quero exibir... A gente já viu, né? Como que exibe o dicionário... Piriripororó... Mas eu quero exibir só a nacionalidade dele... O que que eu faço? Soldier... Country... Eu vou colocar .title... Só pra ele exibir, ó... Tô pegando a chave... Desse dicionário... E ele vai me retornar o valor dessa chave... E vai colocar como... Como título, né? A primeira letra maiúscula... Tá aqui, ó... Nacionalidade Brasil... Ok... Beleza... Vamos fazer um outro print... É... No caso da lista, né? A gente tem que exibir a lista... É... De... Países que ele já visitou... Países... Em que... O soldado... Já esteve... De férias, vai... Aqui a gente vai utilizar o for... Como que a gente utiliza o for com aquele dicionário? For... Vacation... In... Soldier Vacations... Porque... Lembrando, né? A gente tá... Basicamente... Buscando aqui... Essa lista, ó... A partir... Dessa chave... Tá... O que a gente faz? Print... Vou colocar... Uma tabulação... Vou fazer uma concatenação... Vacation... E vou colocar .title... Só pra exibir... Com letra maiúscula... A primeira letra maiúscula... Países em que o soldado recebe de férias... Argentina... Chile... Canadá... Aqui... Bateu... Tá... Agora vamos complicar um pouquinho mais... Vamos fazer... Um novo arquivo aqui... É... 05... Dict of dict... Ou seja... Um dicionário dentro de outro dicionário... Dicionário... Agora o cérebro vai queimar um pouquinho... Tá? Aqui... Tem que ter um pouquinho de atenção... Tá... Vou escrever aqui um resuminho... Dicionário dentro de outro dicionário... Ok... Vou criar um dicionário chamado... Users... Ou seja, usuários, né? Aqui... Eu vou colocar... O Einstein... Ah... E agora eu estou definindo outro dicionário... Ou seja... Eu tenho a chave... Que seria o Einstein... Einstein... E o valor... Dele... Vai ser um dicionário... Com características sobre... Essa persona... Esse... Esse usuário... First... Eu posso colocar first name... Eu vou colocar first name... Qual que é o primeiro nome dele? Albert... De Albert Einstein... Qual é o last name? Einstein... Qual a localização... Location... Onde sei lá... Que ele está residindo... Por exemplo... Lógico que ele já morreu... Mas tudo bem... Ah... Princeton... Princeton... Nesse caso... Localização... Em Princeton... Ok... Esses três já está bom... Agora o que eu faço? Que é o valor... E aqui... É a nossa chave... Eu vou colocar um vírgula... Por quê? Porque agora... Vem um outro... Par... Chave... Valor... Eu vou copiar aqui... Por quê? Porque o dicionário vai ser semelhante... Mas... O que que eu vou mudar? Ops... E dentro aqui... Para ficar certinho... Eu vou mudar o nome... Quem que eu vou colocar? Mary... Curry... É... Ok... Semelhante... Ah... Mas você falou que a chave... Não pode ser igual... E aqui está igual... Só que aqui... A gente tinha um dicionário... Distinto... Certo? Eu estou criando um outro dicionário... Um sub-dicionário... Não é o principal... Tá? Por isso que eu posso fazer isso aqui... Então aqui... Eu coloco o nome dela... Mary... Curry... Paris... Ok... Vamos exibir isso aqui... De modo bruto... Users... Vou executar... Ok... Ele exibiu... Todo... Todo dicionário... Ó... Primeiro que a gente tem... O Einstein... Com seu sub-dicionário... E o segundo... A Mary... Ok... E como que eu faço... Para percorrer... Esse dicionário? Assim... For... O que eu tenho ali? Eu tenho... Nomes de usuários... Nesse caso... Eu vou colocar como... Username... O valor do... Do nome... Que seria a chave... E... Info... Vai ser a minha informação... Ou seja... O sub-dicionário... Tá? In... Users... Ponto... Itens... Certo? Esse aqui... É a nossa chave... Bom... E esse aqui... Info... Nosso... Value... Valor... Tá? Ok... Eu vou... Printar... Vou exibir aqui... Vou colocar um... Barra N... E vou exibir o... Username... Mais... Username... Apagar isso aqui... Ok... Por enquanto... Tranquilo, né? O username... Isso aqui não é preocupação... Agora... O detalhe... Tá aqui... Como que eu exibo... Os valores... Do dicionário... O que que eu preciso? O que que eu quero exibir? Quero exibir... Por exemplo... O nome completo... Deles, tá? Tá separadinho lá... Mas eu quero exibir o nome completo... Eu crio uma variável local aqui... Chamada... FullName... Temporária, né? E nela... Eu coloco o seguinte... Info... Abro... Colchete... O que que eu quero? Eu quero... FirstName... E o LastName... Certo? Então aqui... Eu passo... A chave... FirstName... Mais... Dou um espaço entre os nomes... Mais... Info... LastName... Ok... Aqui eu tenho o nome completo... Mas... Eu quero a localização também... Como que eu faço? Crio uma variável... Temporária aqui... Location... Info... Location... Ok... Peguei a minha... A localização... Desse primeiro item aqui... O que que vai acontecer aqui? Ele vai passar primeiro pelo Einstein... Vai pegar os dados do Einstein... E depois ele vai voltar... E pegar o... O próximo da... Da lista... Que é... Mercury... Ok... Eu quero exibir... Eu vou exibir direto no for... Pra mim reaproveitar essas variáveis aqui... Então... Eu vou exibir aqui... Aqui eu vou colocar um... Uma tabulação... Pra ficar... FullName... Aqui eu vou colocar o... FullName... .title... E aqui em baixo... Eu vou colocar a localização... Mais... Location... .title... Eu já estou fazendo tudo aqui dentro do for... Tá... Vamos executar... Tá... Lembrando... Aqui a gente exibiu tudo... Ok... Tranquilo... Embaixo eu estou fazendo for... Tá... Vamos... É... Um pouquinho... Devagar aqui... Tô no primeiro... No meu primeiro for... Tô aqui... O que que ele vai pegar aqui? Username... Que é a minha chave... Quem que é o primeiro? É o Einstein... Então isso aqui é o Einstein... E quem que é o Value? Ou seja... Um par de chave e valor... Eu tenho a chave e tenho o valor... Quem que é o Value? Que tem o Info... O Info é esse dicionário aqui... Nesse caso do Einstein, né? Porque... Onde, né? Porque eu tô no... No dicionário... Users... Ok... Ele vai exibir o nome... Sem nenhuma formatação... Aleatório, tá? Só pra mim... Exibir mesmo... E o Full Name... Como que eu faço? Eu pego aqui... A partir do Info... Que é o meu Value, né? Só que ele é um dicionário... E como que eu faço... Para acessar o conteúdo de um dicionário? A sua chave... Que ele vem o valor aqui... Ok... Eu tenho o Albert... E aqui... Eu tenho... O Einstein... E a localização... Location... Info... Com... A determinada chave... Que vai retornar... Princeton... Tá aqui... Full Name... E Location... Depois... Ele sai daqui... E vai pro próximo... Quem que é o próximo? Agora... Username... É... Mercury... M. Curry... E a informação... É esse dicionário... Vai fazer a mesma coisa, tá? Printou o nome... Tá aqui... Pegou o Full Name... Pegou o Location... E exibiu os dois... Tá aqui... E... É isso... Eu acho, né? A gente viu bastante coisinhas... São bastante detalhes... Nesse final aqui... Principalmente na questão do For... É importante pegar... Sentar... Bem de boa... Pegar e fazer... Não só copiar... Sabe? Faz uma... Duas... Três vezes... Não importa... Tem que tentar... Fixar a lógica... No cérebro... Tá bom? Uma dica... Que eu sempre falo... É... Quando for um trecho de código... Pequeno... Dessa forma... Você pode escrever na mão... Tá? Fixa muito melhor... Esses dias... Na verdade... Saiu uma pesquisa que... Fala... Que você escrevendo as coisas... Você fixa... Mais rapidamente... Com a melhor consistência... Enfim... Gera um benefício... Lógico... Você não vai copiar... Uma teipa de código... Né? E é isso pessoal... Fui!